Fala galera que assistiu o canal MMGamers e bem-vindos ao vídeo número 100 do canal, esse vídeo super especial E eu tô aqui, é, recebi uns itens, pá, aqui, e eu vou começar o vídeo por aqui Por enquanto o Skim tá participando do vídeo, né Skim? Fala rapaziada, tudo tranquilo? E muito provavelmente vai vir aí mais gente Beleza, tá aqui meus itens que eu arrumei hoje Vocês já viram todos, eu passando rapidinho aí Na backpack tá aí, ganhei esse presente do meu amigaço Bucky, o Shot Mandar um abraço pra ele, ele me mandou um presente aqui pra mim Vamos ver o que que é, o presente que ele me mandou Como comemoração aí, ele me mandou um presente Pô, mandou o sniper dele, pô, valeu o Shot, valeu mesmo E ela veio com os kills, 4700 kills Deixar guardadinho aqui, véi, valeu mesmo, de coração, véi Apresentão aí É, um abraço, véi E o que mais, o que que eu ia fazer Pra esse começo de vídeo também Eu vou mostrar pra vocês uma fita que eu tô fazendo Pra quem não sabe, eu tô fazendo coleção de itens verdes aí, ó Tá os itens verdes E eu comprei uma Mad Mask, uma tinta verde aí Então a Mad Max que tá aqui E eu vou usar uma tinta verde nela Pra quem nunca viu, eu tô usando aqui, use with A Mad Mask Yep, I'm sure Tô colorindo a minha Mad Mask Então beleza, vamos lá ver como é que ela ficou Tá aí, colorida Depois eu mostro pra vocês no médico E eu comprei aqui também Uma Strange Boat Killer Mad Gun Que é do meu médico, tô equipando o meu médico agora Só que a gente conversou a respeito do nome pra ela, né Que a gente queria colocar Eu com o Skim, né Skim A gente queria colocar o nome dela O nome legal e tal E a gente acabou aí achando O nome super legal, né Skim? Opa Fala aí, rapaziada Qual que é? Eu vou use with aqui Então a minha Strange Mad Gun Pá Dita aí pra mim, Skim Cara Não faz isso comigo Não faz isso comigo? Dita aí, mano Salva Vamos lá Salva Boiola Boiola Agora Quando vocês forem salvos por mim Esse daí é o nome da minha Mad Gun É a Salva Boiola Opa Vocês já podem ficar felizes Já que vocês Já foram nomeados, tá ligado? Mas Susto, tá ligado? Que é o nosso sistema único de saúde Que salva gente pra caralho hoje em dia Se não salva, ajuda a matar Um dos dois Então salva a Boiola Mais suz aí Puta que carioca da mão Vou colocar uns maisinhos assim ainda Serão honrados em ser salvos pelo moio Olha que beleza Salva a Boiola Salva a Boiola Mais suz Vamos ver se deu pra colocar tudo isso aí Opa É Mishur Será que foi? Será que não foi? Foi? Deu certo? Vamos ver se coube tudo isso aí Coube Puta que caioca Salva a Boiola Mais suz Vamos equipar o médico aqui Vamos ver no que que dá Nossa senhora É Então esse aqui não vai ser mais minha Mad Gun Vai ser essa salva a Boiola Mais suz Aqui Tá ligado? E agora minha Mad Mask verde Nossa Esse médico foi muito psicopata Nossa Eu comprei um taunt pra ele também Nesse vídeo O bicho tá todo verde Tá Nesse vídeo aqui eu vou jogar só de médico Tá ligado? Que que será? Então tá aí Daqui a pouco a gente volta com a outra parte do vídeo Pessoal Abraço até daqui a pouco Fala galera Tô aí de volta Mais uma partezinha curta Dessa vez com o Douglas Adicionado junto comigo e com o Skim Né Douglas? É Douglas O Skim continua aí E o Douglas tá aqui dessa vez E agora tô fazendo essa partezinha aqui Pra abrir outro presente Que dessa vez foi o Douglas que me deu Só que o Douglas eu tô aqui pra agradecer Obrigado Douglas E aí galera De nada Sei lá Você nem abriu Você nem sabe o que Deixa eu abrir aqui Um rap Pior que eu não sei Acho que você não vai gostar Raps Dois Um Dois Um Não vai? Daí sim Viga no potencial Não Curti pra caralho Valeu Valeu Você nem gosta de coisa verde É Eu nem gosto de coisa verde Então valeu Vamos adicionar o resto do pessoal aqui Pra gente fazer o gameplay Pera aí Fala galera Também de volta Tô aqui no Skype com o Mexicano E aí Pessoal É E o Buracão Tá aí também Buracão? Acho que não É O Buracão acho que não tá mais Pera aí mano Tô com o microfone mutado Velho É O Buracão tá aí Só que tá com o microfone mutado Ah Eu tô falando com vocês Velho Pô Eu falei Eles não me respondem Ô Buracão Você não faz mais isso Que você acabou de fazer O que? Concertar Centro de Engenheiro Ah não velho É Meu dever Sou um bom samaritano Um bom samaritano Matei todo mundo agora Nossa demorou Não mas falta o resto do pessoal Que tem no Skype Quem que tá aí Só nós três? Nossa Falta o Douglas E o Douglas Douglas tá aí também Rui Ele continua aí né Ele tava aí desde aquela parte do vídeo Que vocês viram anteriormente Não deu pra pôr mais ninguém Na chamada aí Por motivos de não conseguirem Enlugar e tal E a gente foi Gravar assim mesmo Só conosco Né pessoal E a gente começou aí Também num gameplay Na Barney Blitz Mapa preferido aí Do nosso amigo Douglas Gordon Esse é o melhor mapa do mundo Quem fala o contrário Tá mentindo Sei lá É E como eu falei Quem me matar primeiro Ganhou em Strangehawks Launcher E o mexicano ganhou Quer dizer Matou e Eu mandei trade Eu não sei Era você mano Pô Achei que era algum pedinte Do cacete Foi ele Agora perdeu Não perdeu nada Aí ó Eu matei Direitos aí Por mérito Você não aceitou E agora eu vou morrer Aqui de novo Aí ó Eu morri por Podra Com o Dead Sei lá quem é esse cara Vamos mandar trade pra ele Direitos maturais Aí ó Matorais aí ó Direitos maturais Tá sendo Uma injustiça aí Contra o mexicano Vamos fazer uma campanha aí Publica aí Nos comentários O Rocket tem que vir pro mexicano Ainda mais o mexicano Que é famoso e tal Por toda a sua cantoria Eu faço O cara Pra as pessoas Negou você também? O outro cara que me matou Também negou velho Ninguém quer ir em Strangehawks Launcher Na verdade eu não neguei cara Eu não vi Não Ninguém me mandou velho Agora você tem que me matar de novo velho Ah não Eu já matei É o primeiro É quem matar e aceitar o trade né Não Tá Manda que eu aceito E mata primeiro Nossa Vai ter que ruxar aqui ó Matar todo mundo Ai caralho Mexicano Você é doido mano Espera eu carregar o Uber Daí você vai pra cima dele Ó Esse médico é foda cara Eu não carrego o Uber Daí eu vou lá e movo E eu que sou foda Ó Eu sou um santo ó Eu sou um santo ó Taunt Você não tá vendo os pombinhos Eu sou os... É são periquitos Periquitos brancos São os Arquimedes Calma aí Eu não lembro como é que faz isso Ah lembrei Nossa 90% eu não posso morrer Cadê a vida Peguei Aí agora eu tô de charge Vai querer o hatch ou não Mexicano Hatch? Que hatch? Não tem que me matar de novo Sai fora Olha negou Negou na maior cara de pau Ô Mexicano Vem cá logo Que eu tô de Uber Aqui vamos logo Você mata ele de novo Ele vai ficar escondido lá na base dele Vai Não Vou pegar um espaisão aqui nervoso Nossa Leandro Apesar que O Moe aí Fez um videozinho Que eu joguei legal Hoje eu não estou Numa boa partida É Esqueci de falar isso aí no vídeo Pessoal Eu já gravei esse vídeo ontem E tal Teve bastante gente na participação Até mandar um abraço aí Pro Dark Destruct Tipo Pro Alexandre e Luiz Que participaram no vídeo Só que eles não conseguiram jogar hoje O Dark Destruct Segundo ele Ele quebrou o microfone dele Hoje Tipo De ontem pra hoje Quebrou o microfone E Não conseguiu Então É Deixa eu só falar pro Link Link avança aí Que eu tô de Uber Nossa Leio Não dá não Agora ele é Foi apertar o botão aqui É Muito de novo Mas tá bom Era muita coisa Pensar ao mesmo tempo Então É Então Mandar um abraço aí também Pro Jim Que tava aí no Tia Forza O Paz de Prateado também Que não pude estar agora no vídeo Ele tava ontem aí E É isso aí Agradecer Valeu aí pela participação Lembrar também Lembrando Mandar um Abraço também Pro Christian Christian Valeu por compartilhar Nossos Nossos Vídeos aí No seu Facebook Vem Isso é demais Gente Eu sei quando a pessoa Compartilha no Facebook Os vídeos E a gente sabe Que o pessoal gosta Dos nossos vídeos Então valeu pelo carinho E É Tamo aí No jogo Fazendo gameplay A intenção do vídeo Era fazer um gameplay Mais ou menos De meia hora Que o pessoal pediu No canal Pra fazer um vídeo De uma hora Tá ligado E A gente tá tentando aí Só que eu achei Que uma hora Era muito comprido O vídeo É praticamente um filme Um Senhor dos Anéis A trilogia inteira Tá ligado Eu falei Melhor não E a gente ainda tá com aquela promoção Aperte F13 E deixe nos seus comentários A experiência que vocês tiveram E Que mais Estragou Eu olhei Quem que caiu ontem Foi o Bracão Fui eu Fui eu Mas o que faz O F13 Nossa Eu nem toquei Pode crer Tô com o Nilb Troféu Super Nilb Spy Stray Ah Eu curo você Spy na torre Eu curo você Deixa eu pegar Essa vida aqui Antes que alguém pegue Ai meu Deus Tá difícil avançar Nessa Burning Blitz Tô muito mala com você Não Mas com você Eu matei Três Três É meia hora de partida Que eu matei Três Tô tensa Apesar de que Três Dois Foi aí O Douglas Que fez eu ganhar O Fogartilache Strange É Pra mim É uma Bazuquinha Não gosto de usar Muitos nomes Que eu não sei nome de nada Então nunca me perguntem Nome de nada Que eu não sei nome de nada Mas é a bazuca É a bazuca Uma bazuca estranha Nossa Eu vou tomar um rap stab Sabia Quando eu olhei Falei Caramba O Spy subiu Depois eu olhei Nossa Tô tão lerdo Agora eu fui mexicano Eu ia matar o time inteiro Com o Momomoo Aí na hora que eu fui Ativar o Momomoo Ele me deu o back stab Tá de spy Esse cacete A gente vai perder Tá ligado É que o mexicano Quando ele Não joga bem Ele tá presente Nas principais Decisões Que leva o time Pra frente Como coisa A gente vai perder Por causa Que eu estive presente No jogo Não é o seu mapa preferido Não é o meu mapa preferido Os inimigos No Red Também não são meus preferidos Então agora A gente defendendo A gente defendendo A gente precisa de engenheiro Que nem o Douglas Camper Eu preciso Não conta muito dinheiro Que não conta o teu Não conta o teu Não conta o teu Não Não no Bar de Bits Estou postando Que aí Ganhei Esqueci que eu ganhei Eu estou postando no Renan O Renan O Renan O Renan Vai o Nadio Engenheiro O Renan Cadê o Renan Tá aqui comigo Eu tô aqui onde estão saindo os pombos Opa opa Eu gosto de high five Errei Uma flechada na cabeça do Ré Porque ele não tem chapéu legal Ele não tem chapéu legal Em vez de jogar os jogos free Que dão chique de pais ilegais Ele faz a cartola sinistra Eu tenho a cartola sinistra também É a mesma cartola sinistra Que tá na minha cabeça É sério É Olha pra mim Pra você ver Esse gasto tita Tá perto de esposa Eu comprei ele Verde já A tita vale mais Que um chapéu Você nem percebeu Que era ele Tristeza Eu tenho tanto chapéu Nossa Eu fico triste Quando eu vejo Uma pessoa Usando cartola sinistra Então pessoal Pra quem quiser ganhar chapéu Você já sabe Pra quem pediu Gente Tem tanto chapéu É verdade Às vezes eu penso Hoje eu vou trocar o chapéu Só que daí eu penso Assim que chapéu Olha você entra e heavy Você entra e atrás E você Ah, troca Mapa de payload Sempre é mais fácil Defender Deixa eu pegar uma vida Que médica é foda Ainda mais médica Com chapéu verde Nossa O moi jogou de heavy Cara Essa daí é inédita Moe jogando de heavy Moe jogando de heavy Não, moe heavy não Tira de médico Nossa Eu tomei um tiro Na alma Eu montei o médico Só pra esse vídeo Então o inventário está cheio Acabei de ganhar moleque De guerra Eu vou eliminá-lo Que triste Vou fazer metal Então é isso aí Eu tenho caixa Pra quebrar Caramba Caramba Ah é E eu Mandava os recados Do Din aí O Bracão Porque ontem ele passou E hoje ele não conseguiu logar Din deu alguns servers Agradecer aí O Din Que fornece esse server Pra gente aí Sem leg Lizaço Que nem vocês estão vendo Muito bom Muito bom E ele Falou com a gente E tal Server elizo Porque ele falou Ele mantém Eu perguntei pra ele Por que o server Tipo não dá lag Quando a gente joga Em outro server Você vê a lagueira Que dá às vezes Eu perguntei pra ele Por que o server não dá lag Qual que é o segredo Dessa bagaça E ele falou Que ele prefere Ter menos servers E manter a qualidade Eu tinha falado pra gente Na entrevista ontem Ah pode ter É o que é Que é real mesmo No final das contas É e fica muito bom mesmo É Eu vou fazer uma comparação Aí Tipo tem gente aí Muito capitalista Que o povo quer ter As coisas E não se importa mais Com a qualidade É Só que aí Graças a Deus Ele tá mantendo o padrão E deixando bem divertido O jogo É E E ele também tem O atendimento dele Que é 24 horas Qualquer Qualquer horário De dia ou da noite Que você entra Tem gente pra te atender Então tipo Se você aluga um server Com ele É o que acontece Com a gente direto Às vezes tipo Tá dando Dá um rolo aí Que a gente faz Às vezes umas cagadas No server E não tem Tipo A quem recorrer Antes Nossa senhora Quando a gente pagava Servidor Era horrível Quando era outro servidor É Caí Vocês mesmos Ninguém pra auxiliar Na manutenção É E vocês mesmos Que é Vocês mesmos Que é dos que assistem o canal Estão ligados Disso Que o server ficava off É mesmo Agora não Quando O Jim não Você vai atrás dele Pronto Acabou Oi pode falar Não Agora não A gente está gravando O vídeo Depois Você explica Está no meio do vídeo O prateado Voltou aí Se der o pessoal O prateado Falei com a galera O prateado Ele voltou Ele tinha caído Ele ia explicar Por que ele caiu Mas depois Ele explica Mas é E vamos ver O que vai rolar A gente já está No meio do vídeo A gente já Perdeu o primeiro Não é o bloco Então Aqui do lado Não 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 Você falou Que a gente perdeu A primeira Que a gente estava Atacando Voltando Voltando O assunto Em questão Que as pessoas Pertam Um pouquinho Da qualidade Tem uma lanchonete Que perto de casa Antes era uma coxinha Era uma delícia É uma coxinha É uma coxinha É Aí O cara começou A ganhar bastante dinheiro E daí Acho que ele Preferiu lucrar Mais do que Manter a qualidade E daí Ele começou A vender Essa massa Em formato de coxinha Pode crer Acontece Eu nunca mais voltei lá Pior que acontece Isso aí mesmo Quando é Geralmente Salgado Acontece muito Com o pessoal Não Mas é Uma forma Uma comparação Mas a gente consegue Fazer uma análise Da qualidade É No meu serviço Dá também É assim O cara vende Uma estirra de queijo Dá por dois contos Que não dá nem A palma da sua mão Tá ligado Aquelas Aquelas coxinhas Bolinha de feijo De ar É Você abre o bagulho E eles colocam Aquela tupirinha Em vez de pôr queijo Pra economizar Porque aquela tupirinha É mais barato Daí eles Não Daí ele esquenta Tipo Pra te agradar Ele esquenta Tá ligado Só que ele esquece Que o O requeijão Quando você esquenta No micro-ondas O bagulho Vira a magma Tá ligado Você esquenta no micro-ondas Você pôs na boca Já era Perdeu a língua Tá ligado Peraí Espai Espai Eu sei Eu tô de Razorback Ah merditão Eu ganhei uma Razorback Do Do Vinny Acho que é Vinny Ou Vic Do Meu amigo da Steam Valeu Abraço Me deu a Razorback Porque eu tava tomando muito backstab Daí Esses dias eu tava jogando Daí o carinha tava me dando Chegou assim Pau Me deu um backstab Daí quebrou a Razorback Ele falou Putz Mãe Por pouco Foi na Razorback Nem vi que você tava na Razorback Eu falei Não Pode dar Pode dar vários backstabs Vou lá Recargar E você volta Porque é strange Tá ligado Com conta Facada Pode dar Quando você quiser Vai lá Vou pegar o Razorback E você dá outra A única arma strange Que eu tenho Acabei de ganhar É ela Acabou de ganhar Ela É Easy ainda Easy Eu tomei um backstab Na Ninja Aqui Eu vou recusar Com certeza Eu aceitar Duelo de médico Só se for pra ganhar Só se for pra ganhar Na sujeira Você tá ligado Que é ganhar Na sujeira De médico Porque você só dá Um assist Vai lá Então Pode crer Não é injusto Tá bom Vamos ver O que que dá Isso aí Eu já vi Só que eu tô Com 39 de vida Eu tô de médico Tá ligado Isso aqui é jogo Estúdio Porque Tudo assiste Vai o mexicano Se eu vou dar Uber No CD Sniper Você vai pra cima dele E mata Bele? Bele? Ele é o que? Ó tem um spy bem safado Dá Uber no CD Sniper Nossa Morri agora Fire no moio Fire, fire, fire Ah você vai no mexicano Nossa Eu podia ter jurado Que você ia ganhar Primeiro ponto agora Douglas É Era outro demônio Não Eu passei assim Falei caramba Tem umas stick aqui Mas o cara tá longe Não vai estourar Na hora que eu passei Ele estourou Ele viu Você tem que ajudar Eu a ganhar Esse duelo aí Mexicano Porque eu tô de médico Tá ligado Eu tenho que tirar Uma cena de safado Aqui Não Pior que é tenso Pior que é tenso Eu morri a segunda vez Já Eu vou Quando pegar o meu primeiro ponto Eu vou mandar um touch No Douglas Porque eu sou descolado Tá ligado Quem Você vai fazer um duelo Cara daqui Não tá ver o duelo Tá é Quem assiste aí Todo mundo odeia o Cris O Moio é mais conhecido Como suco de fruta Suco de fruta Agora eu não entendi Eu não assisto Quem assiste aí vai saber Eu não assisto Eu odeio Todo mundo odeia o Cris Porque eu não assisto televisão Ah pode crer Mas tem um Spyder Sai safado Eu vi um olho ali Nossa Eu vi um olho ali 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 Não matei ninguém Você tem que dar um olho ali Quando eu estiver perto de você E o Douglas estiver perto Não Mas você não está entendendo Eu estou com outro time Ah tá Então não Então você tem que fazer isso Quando o Douglas estiver longe É o contrário Opa 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 é muito bom como chama isso daqui? lock and load esse daí tem que ser bom é muito mais tem que ser muito mais pro pra matar com uma lock and load do que pra matar com uma grenade porque a lock and load você tem que virar direto isso geralmente mas agora o que eu fiz eu joguei onde tinha 5 mego em cima mas matou tudo você vai ganhar o duelo não é impossível errar tem um médica aqui do meu lado mata ele lá deixa nós pegar o ponto que você ganha o duelo você não deixou eu sei que vai ganhar um duelo mas não sou eu cadê ele? cadê ele? agora eu morri deixa eu pegar o ponto aí você ganha o duelo ganhei duelo ninguém liga pro jogo quando eu to disputando duelo você ganha você fala né logo o importante é eu ganhar o game hoje é quinta feira gente? não que dia que é hoje? não sei terça feira isso significa que amanhã é quarta hoje é terça feira 11 horas da manhã 11 horas da manhã então quanto tempo de vídeo vocês acham que já foi? não sei se fica muito tempo de vídeo pra ver no canal fica muito eu tinha que fazer 5 horas de vídeo no burny blitz no burny blitz ainda deixa eu trocar deixa eu trocar por burny burny blitz? eu nem sei como é que é esse é esse que você esta jogando olha que médico topeiro eu to me ferrando a vida aqui pro cara carregar o uber e o cara nem ai pra mim vou deixar o brote bem bonito aqui cheio de flechinhas no bolso cadê? será que vai? eu to no time azul também eu to no time azul também cadê você? Douglas e o broncal não estão no vermelho de novo vai ser um genio invencível aqui olha o moio, deixa eu dar umas flechadas em você não? que graça que tem isso parece um pork spin aí deixa eu dar umas flechadas em você nossa o cara médico me deu uber quando eu estava sem bala totalmente nem pensando não sei onde esta a Sentry eu achei a Sentry cara eu vou dar uma dica pra vocês se vocês não tiver uns 2, 3 uber vocês não vão pegar nem o primeiro Sentry a gente não tem médico mas a gente tem um spy aqui que se chama mexicano sai de spy mexicano e tá de engenheiro que alguém já falou aqui ó a gente não tem médico mas é limpinho tá eu já to de sniper o pessoal do vídeo ai não conta hein eu gostei eu gostei do spray desse cara música favorita bom job interessante vou tentar levar ali né o carrinho vamos ver aqui aquilo ali é inimigo não ta caindo talvez porque eu tenho errado todos os tiros né pera ai vamos lá acabei de ferrar com engenheira que falaram que eu não ia fazer nada nossa o meu FPS ta em 12 pera ai vamos ver se eu consigo aumentar isso é tudo ao seu tempo então toma ai droga to com vontade de jogar de médico to com vontade de jogar de classe que mata vamos jogar de classe que cura ta ligado pega witch doctor vou pegar witch doctor mas no witch doctor é gg ai eu não vou nem pegar o primeiro ponto cara esse cara é disfarçado de mim é um mexicano é um mexicano nossa mentira como você não viu você tava disfarçado de mim cara tá só que eu fiquei invisível você tava na minha frente invisível você continua na minha frente você não teleporta não mentira ai ó ó pra quem não sabe ai ó acabamos de flagrar um hacker ai hacker no server na caruda na caruda ai ó gravando o vídeo todo mundo percebeu não disfarçou participando do vídeo ainda né que pior participando ai dando risada da nossa cara você tem certeza que essa centro não vai cair da luz agora que eu morri eu vi como é que tava a centro tá sapada toda cagada você tem certeza nunca cai essa centro tem eu aqui do lado com a puta de a centro né o brocão aqui ó já era véi agora mexeram com o com o homem demônio que existe em mim ó o brocão vai vir um demônio aqui nossa véi ah meu é deixa eu colocar meu mal é louco mano nossa deu um pulo aqui ai eu morri ó poxa ah meu acento já era o telefone que existe em mim aqui e eu fiquei bravo e eu morri eu sei que assim tá vocês destruíram a centro mas não destruíram o sei lá o meu teleporte teleporte nossa me ferrei eles podem destruir o nosso centro mas nós vamos destruir a nossa vontade eu derrubei as dois centro agora é só o time colaborar que vantagem véi aqueles bens surdo que vantagem véi que vantagem que vantagem Buracão você está de múmumu você está de múmumu tentando peitar soldier eu estou cara você vai soprar com o que? ai 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 Vou soprar com a boca, cara. Ai, que garoto. Eu tô esperando o Uber acabar, mas demora 9 segundos pra começar a pouco. Eu queria deixar um recado aí pro pessoal do vídeo. Pra nunca... Nunca desistir. Nunca desistir. Qual que foi aquele ensinamento do He-Man que você tava falando esses dias mesmo? Ah, é? O ensinamento do He-Man foi bom. É, se você quer saber se uma pessoa tá te olhando, boceje. Se ela bocejar, ela tá te olhando. Aprendeu, Douglas? É fantagioso, né, cara? Nossa, tem centro pra caramba de volta. Como assim, gente? Não, cara, não desfalei assim. Foi... Ah, esse He-Man aí. Gustavo, se você tá assistindo o vídeo, não destrua minha centro, cara. Eu sou um pai das famílias aqui, um engenheiro de trabalho todo dia aqui. Preciso desse ganha-pão. Eu sou médico do hospital Robert Heisen, e ele é o engenheiro da Volkswagen. Sério? É. É. Mas é... Mas é... O homem é fazer sempre pra matar os outros, cara. E o outro também. Ele nunca joga na merda de Blitz. Esse aqui... Esse game aqui tá sendo... Tira... Tira atraso dele, tá ligado? Então... Não... Não faça essa judieira com a menina. Caiu. Caiu o quê? Caiu o quê? O centro de tudo lá embaixo. O centro de tudo lá embaixo. É. O mexicano é um demômer muito eficiente, apesar de... De... Peraí, vou cortar o vídeo aqui. Se tem um problema na conexão, já já volto. Bom, galera. Estamos aí de volta. É... Meu... Minha net aqui de casa caiu. O maior rolo. Agora, depois de uma década que eu voltei aqui... Até trocou de mapa. Tô todo perdido. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Já... Tá bom já de vídeo. Haha. E... Depois a gente volta aí com... Com... Outro vídeo aí. Na... Sexta-feira, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí. Favorita o vídeo. Clique em gostei. É... Se inscreva no canal, se vocês ainda não estão inscritos. E se possível aí, compartilha no Facebook. Vocês adiantam pra caramba o nosso trabalho de divulgação. Legal pra caralho. E... Acho que é isso. Muito obrigado por tudo aí. E... O pessoal vai despedir de vocês aí. Bele? Então despede aí, pessoal. Trocou o mapa de novo. Eu... 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 Tchau. 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 É isso aí, amor. Cintésimo vídeo, cara. Cintésimo vídeo, velho. É isso aí. 100... De muitos 100 ainda que virão. Espero aí estar participando também aí pra... Falar aí com a galera. Um abraço. Valeu, galera. Curte aí o vídeo. Que o trabalho dele aqui é suave. E... Com certeza... Cada dia que se passa vai ficar melhor. É isso aí. Valeu. Falou. Então já foi todo mundo. Só faltou o Douglas, né Douglas? Só falou tchau. É... Tchau e parabéns por um vídeo pra cada quilo que eu tenho. Ah, então beleza. É, eu tenho sentido. High five. Então falou. Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Abraço. Fomos.